O que é o Instituto de Investigação Interdisciplinar e Intervenção Comunitária? Eu começaria por lhe perguntar o que é exatamente o SIIC, como funciona e quais as pessoas que estão envolvidas. Muito bem, boa tarde. O Centro de Investigação Interdisciplinar e Intervenção Comunitária, o SIIC, resultou de uma vontade manifesta da administração do Ixete, no sentido de organizar, numa mesma unidade orgânica, toda a investigação que se realiza no Ixete, envolvendo investigadores de todas as áreas, num único projeto de investigação e também pela necessidade de envolver os estudantes de doutoramento, de mestrado, de pós-graduação e também das licenciaturas. Por outro lado, pretende-se também, com este projeto do SIIC, alargar a ligação do Ixete a outras universidades, a outros centros de investigação, nacionais e internacionais. Sente então que existe um envolvimento efetivo da comunidade do Ixete nestes projetos? Perfeitamente. Aliás, esse é um dos grandes trabalhos que tem neste momento vindo a ser feito. O facto de este ano termos aberto o Centro de Investigação aos nossos alunos de primeiro ciclo, nomeadamente permitindo desenvolver e participar nestes projetos de investigação aplicada através dos estágios, portanto, como referi, três alunos de turismo e um aluno de guias, vem permitir, portanto, levar este projeto a toda a comunidade. Por outro lado, posso referir que no âmbito do mestrado em turismo e desenvolvimento de negócios, temos alguns alunos a investigar já em áreas muito ligadas àquilo que são os projetos do SIIC, nomeadamente ao nível dos itinerários e do turismo cultural, o mesmo acontecendo com a pós-graduação em turismo e gestão hoteleiro. Este envolvimento vai mais longe. Nós temos vários docentes e investigadores a lecionar unidades curriculares em ligação com as atividades do Centro de Investigação, mas permitam-me que fale sobre, no meu caso pessoal, os alunos do segundo ano de turismo estão a desenvolver e a participar neste projeto 300 anos de História e Cultura Portuguesa, nomeadamente no âmbito da unidade curricular de itinerários planeamento de destinos turísticos, em que são também já parte integrante desta grande equipe que começa pelos docentes e investigadores, pelos alunos de mestrado, pelos alunos finalistas e também já pelos alunos que integram, portanto, o primeiro ciclo, neste caso, o segundo ano. Neste contexto e para que o Centro de Investigação não seja muitas vezes visto como uma sala no ICHET completamente fechada e que não se sabe muito bem o que é que se passa e o que é que se está a investigar, posso-lhe dizer que a semana passada trouxe os alunos de primeiro ano de turismo e primeiro ano de marketing a fazer uma visita ao Centro de Investigação e mostrar-lhe um pouco o que é que eram as atividades do Centro e como é que eles podem participar nessas mesmas atividades, fazendo aqui uma forte ligação, portanto, à investigação e às unidades curriculares que têm curso de turismo e marketing. Mais concretamente, quais são as atividades desenvolvidas no âmbito destes projetos? No que diz respeito aos projetos, são projetos de investigação aplicada com uma forte ligação à comunidade e também com uma forte ligação aos cursos lecionados no ICHET e às competências que pretendemos dotar os nossos alunos. Aquilo que se destaca neste conjunto de projetos é a nossa capacidade de intervenção junto da comunidade no sentido de percebermos até que ponto estes projetos podem gerar impactos positivos, nomeadamente no que diz respeito ao turismo, impactos positivos ao nível do desenvolvimento local, da criação de riqueza local e da sustentabilidade dessas mesmas comunidades. Qual é a relevância destes projetos, quer a nível interno aqui dentro do ICHET, quer a nível externo? A relevância destes projetos é extremamente importante no contexto do aumento da visibilidade daquilo que é a investigação do ICHET e também da própria instituição. Nós temos já alguns resultados destes projetos de investigação, nomeadamente o projeto de itinerários turísticos e imaginário turístico nos países de língua portuguesa já deu origem à produção de um paper, já deu origem à elaboração de dois artigos científicos, a apresentação num seminário e também a presença e a apresentação em dois congressos internacionais. E, portanto, todo este trabalho permite aumentar a visibilidade de toda a investigação que está a ser feita ao nível do ICHET. Relativamente ao Barómetro Expert e ao Cultura, ele também já foi apresentado a nível nacional e internacional e, portanto, isto permite não só levar aquilo que, em termos de investigação, está a ser desenvolvido no centro, mas também levar à comunidade científica todo um resultado daquilo que são as competências do conjunto de investigadores que integram o centro de investigação. E de que forma, mais concretamente, é que os resultados destes projetos de investigação são divulgados? Como referi anteriormente, para além da publicação destes trabalhos e da sua divulgação através da página do ICHET e, futuramente, da página do centro de investigação, temos conseguido divulgar estes projetos participando em congressos, participando em conferências internacionais, também através daquilo que vão ser os cadernos temáticos do ICHET e por toda a participação que os nossos investigadores e a equipe que trabalha no CIC faz em termos de divulgação com as suas presenças, quer em seminários internos, quer em comunicações e participações em seminários no exterior, em outras universidades nacionais e internacionais. Eu terminaria agora perguntando-lhe se, para além dos projetos já em fase de implementação, existe neste momento no CIC algum projeto em fase de concessão? Temos vários projetos em carteira, um deles está diretamente relacionado com os 300 anos de história e cultura portuguesa. Este é um projeto muito grande que nós resolvemos dividir em regiões de acordo com as sugestões do Plano Estratégico Nacional de Turismo e, portanto, estamos neste momento a trabalhar o Porto e Norte e, dentro do Porto e Norte, vamos fazer um primeiro teste com a cidade do Porto. É um projeto embrionário dentro dos itinerários turísticos porque queremos gerar competências nesta área e, por outro lado, mudar um pouco aquilo que é o paradigma dos itinerários turísticos na cultura portuguesa. Vamos também associar este projeto do Porto e Norte e da cidade do Porto a um sub-itinerário que queremos dar destaque, que é a Festa do São João no Porto, um evento cultural que pode ser o evento âncora da cidade do Porto do ponto de vista da visibilidade do Porto como destino de eventos. E estamos também a desenvolver outros projetos, nomeadamente na área do marketing, a publicidade e promoção do turismo regional, marketing, turismo e sistemas de informação e mídia e também um outro projeto, mais na área do planeamento de destinos turísticos, que tem associado as políticas públicas e o planeamento estratégico de destinos turísticos. Outros projetos estão a ser desenvolvidos, como referi, na área do marketing, do serviço social, da solicitadoria, da gestão de recursos humanos, mas, não querendo todo o protagonismo, deixava tempo para entrevistarem os responsáveis por estes projetos. Muito obrigada. Outro Outro Obrigado.